Música Bom dia pessoal, sexta-feira gente, todo mundo fica esperando a sexta-feira né? É uma festa quando fala em sexta-feira, claro merecido o descanso do sábado e domingo E aqui eu tenho receita especial para você, eu quero preparar um peito de frango cremoso Você vai gostar, você vai utilizar aquele arroz que sobrou Eu adoro utilizar as sobras de geladeira, claro, dentro de um critério de tempos que esteja guardado Armazenado certinho, mas tem que ir para o lixo gente Comida eu creio que é sagrado, acredito lixo É tão difícil, é tanta gente passando fome nesse mundo de meu Deus Nenhum grão de arroz é merecido e é o lixo Então eu gosto do reaproveitamento, eu gosto de ensinar, de mostrar Tudo se reaproveita, desde que não esteja estragado, tá bom? Abre aquela geladeira, limpa ela com frequência, tira o que está estragado Utilize, utilize produtos para você não jogar fora Esse frango cremoso eu gosto E eu como ele com muita vontade Eu quero que você anote os ingredientes Que o nosso forno fogão está no ar Com muita alegria e muita dedicação para você Anote os ingredientes do nosso frango cremoso Para o nosso frango cremoso você vai precisar de Meio quilo de peito de frango cortado em cubos Uma xícara de presunto também cortado em cubos Uma cebola picada Uma lata de seleta de legumes Uma colher de páprica doce Lemon paper a gosto Quatro dentes de alho amassados com salsinha e cebolinha Uma colher de óleo de oliva E sal a gosto Para o nosso creme branco, para o nosso bechamel Você vai precisar de uma colher de farinha de trigo Uma colher de manteiga Meia xícara de mussarela cortada em cubos Meio litro de leite Uma caixinha de creme de leite E duas colheres de requeijão cremoso E um pouquinho de sal, se necessário E duas xícaras de arroz já cozido e batata palha Anotou os ingredientes? Olha gente, essa comida você pode levar ela ao forno Se quiser 180 graus, já pré-aquece Ou você pode deixar nessa cremosidade que eu vou te mostrar E servir assim mesmo Olha só, aquela comida que você paga em restaurantes caros Aqui surpreende Você consegue fazer essa comida que eu estou ensinando Ficar com aquela aparência de restaurante chique E servir para a família Tá bom? Estou colocando o peito de frango cortado em cubos médios Gente, sempre que você colocar Para fritar em uma panela Ou frango, ou cubos de carne Costelinha É... frango... O peito de frango Você só dá uma arrumada Completa com um pouquinho mais de óleo por cima E deixa selado um lado Para você virar Para não criar água e não cozinhar Aqui está sendo frito O cozido não é tão sabor Então capricha aí Aqui nós vamos deixar por mais ou menos 4 minutos Fritando de um lado E a gente continua mostrando para vocês boas receitas Quer boas receitas? Nós temos o nosso Instagram Que você vai saber as notícias aqui do Forno e Fogão Você pode falar conosco Para participar do Forno e Fogão Com aquele prato de família Você tem uma lanchonete Faz um prato diferente Eu quero conhecer tua lanchonete Quero conhecer você E o que você faz de diferente Então você entra em contato com a nossa produção Pelo Instagram E eu quero te visitar Tá bom? Eu tenho feito isso Tenho feito bem isso aí Bom gente Gente, você viu o que é deixar fritar? Olha só Isso aqui tudo é sabor Não é queimado não Tá? São sabores E aqui nós já vamos Para a nossa cebola Vai fazendo a composição Já vamos colocar o nosso alho Alho eu passei no triturador Coloquei salsinha e cebolinha Para dar sabor Se você quiser pingar um pouco d'água Para soltar Essas laterais aqui Pode fazer Ah, se você pudesse sentir esse aroma aí Onde você está Uma delícia, gente Alho e cebola Bom, aqui vai indo Vamos colocar Já o nosso Presunto cozido Não vai me comprar presuntado, hein Minha amiga Pelo amor de Deus Vai lá Compra um pedaço de presunto cozido Pedaço Corta ele em cubos E vem dar sabor na tua comida aqui Olha só Isso aqui é tudo Ir devagarinho Vai mexendo Vai raspando a colher de pau Nas bordas da panela Que fica gostoso Páprica Quer usar doce ou a picante Você escolhe E nós vamos Ajeitando Colocar um pouquinho de sal Arroz, gente Eu já deixei pronto É aquele arroz Que você tem na geladeira Você pode utilizar Mas eu gosto Nesses pratos também Claro, quando eu não tenho O arroz Que está guardado de ontem Que eu gosto de utilizar Faz bolinho de arroz Faz aí Com creme de arroz Você faz Utiliza Não deixa perder Utiliza em pratos Como esse aqui Olha só E vai dando certo Lemon paper O lemon paper Olha só Tudo misturadinho Vamos colocar A seleta de legumes Ou você compra A cenoura Compra Uma ervilha fresca E faz também Eu preferi comprar A de lata É tão boa Só que ela tem O momento certo De você colocar Para ela não desaparecer No seu prato Olha isso aqui Comer ele Com o arrozinho Separado Colocar um Um molho de tomate Natural Aqui Fica muito bom também Se quiser mudar A receita Tá? Estou dando dicas Desligando o fogo Deixa descansar Deixa quietinho Aqui na panela Vem para cá Aqui a gente Deixa a panela Aquecer Gente Molho branco Molho bechamel Tem gente que gosta De incrementar Tem pessoas que colocam A cebola ralada Colocam alho Hoje eu vou fazer O bechamel Diferente Eu vou colocar O queijo Vou colocar Requeijão Para ele ficar Com uma cremosidade Não vou colocar Algo que tire O sabor Original Do nosso bechamel Que é farinha de trigo Leite e manteiga Beleza? Vou colocar um pouquinho De noz moscada No final Sem agredir Que noz moscada Muita Muita noz moscada Não fica bom Fica com o gosto Forte da noz moscada E não dá certo Estou colocando A manteiga Oh maravilha Já veio O azeite de oliva Por que o azeite de oliva? Para não queimar a manteiga Gente Eu estou indo Para os comerciais Estou de volta Deixa derreter Minha manteiga Com calma Eu já estou de volta Que não sai daí Gente Eu estou de volta Para quem ligou Essa televisão Agora Está preguiçoso Ligando a televisão Depois que fiz O primeiro bloco Esse frango Ficou delicioso No intervalo Eu já filei Um pedacinho ali Mas está gostoso Aqui já derreteu A manteiga E aqui Nós já vamos Colocar a farinha De trigo Tem gente que coloca A farinha de trigo Dá uma mexida E já vai colocando O leite Não Tem que cozinhar A farinha Tem que deixar ela Cozinhar Dar cozimento Tá? A farinha crua Não fica um bom molho Farinha cozida Fica um molho Excelente Leite Você vai utilizar O leite in natura Vai tirar Vai tirar da geladeira Deixar ele fora Até fazer o bechamel In natura Por quê? Além de você gastar Mais gás Com leite gelado Não dá A liga legal Aqui No nosso bechamel Tá no jeito Deixou ela cozinhar bem Já vamos Pro leite Leite in natura E vai mexendo Que ela vai tomando forma Vai ficar gostoso Bechamel a gente Não para de mexer A gente tem que mexer Ele vai dando A consistência Vamos colocar Nesse momento já O nosso queijo mussarela Cortado em cubos Pegou uma mussarela De boa qualidade Ela dá uma cremosidade Extra aqui Já vamos entrando Com o restante Dos ingredientes Vai mexendo Coloca-se o creme de leite Uma caixinha Vai mexendo Vou te dar uma dica Da caixinha de creme de leite Agora Dica do creme de leite Para você O creme de leite Você vai olhar na caixinha Ele está escrito 17% de gordura Não compre aquele fino Creme de leite fino Não 17% de gordura Olha na caixinha Está escrito Pode comprar Que ele Tem menos chance De talhar No que você está fazendo Está bom? E aqui gente Agora vou colocar O requeijão cremoso Só pode ficar bom Vou colocar uma colher e meia Sou exagerado Gosto do requeijão cremoso E vai dando a liga Vai mexendo Um molho desse aqui Não tem errado Uma pitada boa de sal Ficou bonito, né? Olha só A cremosidade Agora você vai se assustar Eu vou colocar O arroz já cozido Aqui dentro Homogeniza Fica bom, gente Pode acreditar no que eu estou te falando Fica muito gostoso Vou colocar Um pouquinho mais do Do arroz Nunca é demais E Viu só a cremosidade Que fica aqui E o arroz Datou uma finalização Muito especial Não vai pensar Que é loucura Porque não é Estou desligando Esse fogo agora Olha só Vamos colocar Esse nosso frango Aqui dentro Não vou fazer economia, não Já vou Colocar Se você quiser Levar ao forno Esse prato Você pode Essa cremosidade Que você está vendo A hora que você provar Você vai falar Para o Delapa Delapa Que delícia Mistura bem Para tudo ficar aparelho Aqui, ó Aqui está pronto Tem que servir quente Se quiser colocar Uma mozzarela por cima Ralada Levar ao forno Fique à vontade Cabe Vamos já colocar Deixa eu tirar Aqui Que fica bom Já vou colocar Aqui na nossa Travessa Olha só Olha a cremosidade Desse prato Ele é para ser servido Dessa forma Cremoso Vamos arrumar Aqui Prontinho Já venho com a Batata palha Capricha Que é o que vai dar Crocância Nessa cremosidade Está pronto Se quiser colocar Se quiser colocar um pouquinho De salsinha E cebolinha Por cima Cabe muito bem Se quer levar ao forno Não coloca salsinha E cebolinha E leve ao forno Se for levar Por 15 minutos Está pronto O nosso prato Eu não perco tempo Já tenho o prato Aqui para mim E aqui Sem mistério A gente só dá Um prato aqui assim Que a cremosidade É tudo Olha só Já venho para o meu prato Aqui Prontinho Serviu aquele prato gostoso Já vamos colocar Aqui para cima Lembrando você Quer levar para o forno Pode levar Aqui Deixei um pouquinho De batata palha Para embelezar Mais o meu prato Olha que prato bonito Ficou bonito né gente O sabor eu já sei Porque eu fui provando Uma delícia Mas vou ver Na finalização aqui Prato de comer Mais e mais E hoje sexta-feira Eu não quero que você Saia daí Porque eu estou indo Para os comerciais Tenho mais receita Tô com vontade De comer tudo viu Tem ofertas Tem carne Para você Do Mr. Junior Você vai ver preços E vai ver qualidade Daqui a pouquinho Estou indo para os comerciais Estou de volta Com outra receita Para vocês Não sai daí Que está gostoso Gente Nossa Já volto